Já Ilma deixa a casa um brinco. As roupas ficam impecáveis. Foi com dedicação no trabalho que essa baiana fez a vida aqui em Goiás. Se engana quem acha que doméstica não tem uma vida confortável. Comprei uma casa e comprei um carro. A profissão de empregada doméstica foi regulamentada em 2015. Agora todas tem que ter carteira assinada, horário de almoço e descanso. A maioria que trabalha de forma registrada ganha de um a um salário mínimo e meio. Mas o valor pode ser bem maior se a funcionária se mostrar indispensável. No caso da Jailma, ela cuida de casas há seis anos. Antes era babá e sabe tudo o que é preciso para se dar bem no trabalho. A casa do patrão é sua casa, porque eles entregam tudo, entendeu? Porque eles têm muitas coisas de valores, essas coisas. Então confia na pessoa. Muitos patrões da Jailma já foram fisgados pelo estômago. A tapioca é a grande isca. E essa aí vai para alguém que deixou o nome dela famoso, mesmo sem ela aparecer na televisão. Bom, gente, já deu para perceber que a Jailma é uma cozinheira de mão cheia, né? Não, a tapioca dela ali está maravilhosa. É uma tapioca bem especial, com sabor lá da Bahia, que é sua terra. Isso. É feito com queijo e carnoíta. Além da tapioca, você também cuida do cardápio da casa toda? Sim, cuida sim. O que é almoço? Isso, almoço e o lanche dela é para levar para o trabalho. Só para dar uma pista para vocês saberem quem é a patroa da Jailma, além da tapioca que a gente viu aí, que é um prato fitness, o almoço dela geralmente é como? Ah, é uma salada e um filé mignon, todos os dias. Então, já sabe, porque é uma pessoa aí, ó, toda trabalhada no shape, né, Jailma? Vamos lá levar, então, a tapioca para a sua patroa? Além da tapioca, tem também a bebida. O que ela gosta de tomar? Ela gosta de tomar energética. É? Isso. Então, vamos lá, gente, vamos saber quem que é a patroa da Jailma. Olha só, gente, Silvia e Alves. Menina, essa aqui é mais uma moradora da casa, não importa não porque ela lá. Ela dizia, Jailma, tu me entregou em tudo, Jailma. Já queimou o filme, assim, mas, ó, vou falar a verdade para vocês. Ter uma baiana dentro de casa, né, eu falo que é a minha marida, essa é a minha marida, que cuida de mim direitinho. Eu fazia minha tapioquinha humilde, depois que Jailma chegou, eu falei, ô, meu Deus do céu, como é que fica sem comer? Vou até experimentar aqui, ó. Olha o tanto de recheio, gente, que tapioca toda completinha. Não, pode comer, eu sei que você gosta de comer bastante, então é toda sua. A boca cheia, mas a Jailma é tudo, simplesmente tudo. Jailma cuida do quartinho do Temes, o filho da Silvia é com todo capricho. Ele está começando a carreira de youtuber e grava os vídeos no quarto, que ela tenta deixar sempre arrumadinho. Fala, galera, eu tenho aqui que falar mais comigo, galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo no canal. E será que quem agrada mais o Temes na cozinha é a comida da mamãe ou a da Jailma? A Jailma cozinha é a melhor, porque minha mãe só sabe cozinhar espaguete e o arroz papadinho. Não resta dúvidas que ela ganhou mais um coração. É uma baba perfeita. Fiel escudeira da Silvia, lembra que a confiança é tanta que todas as compras da casa são feitas por ela. Eu saio, assim, na terça-feira, geralmente de fazer compra, aí eu passo no supermercado, faço compra, aí quando é no outro dia eu venho e traz. Aí eu chego e guardo, eu quem fico com o cartão dela. Jailma nunca teve vergonha de ser doméstica. Não tenho vergonha não, porque é um serviço digno e honesto, entendeu? Que é através do meu trabalho que eu consegui minhas coisas. E a Silvia é imensamente grata a ela. Eu nunca falo assim, é minha empregada. Empregada é você emprega alguma coisa a alguém. Não, ela é minha secretária, minha auxiliar, minha ajudante mesmo e faz parte da família. E dá-lhe elogios que mostram um valor que tem a profissão de doméstica. Porque tem, assim, tem um funcionário que não valoriza o patrão e tem um patrão que não valoriza o funcionário, que acha que é uma relação só de grana, de dinheiro, né? Eu acho que isso aqui vai muito além de dinheiro, muito de verdade. Eu acho que tem que ter o respeito, tem que ter o companheirismo, como da família, é o que eu falei, faz parte da família. Já a Ilma se emociona. Minhas amigas todas são tudo doidas, que é uma patroa igual a ela. Eu falei, não, ela é só minha. É assim, é daqui, meu filho.